Nesse vídeo quero falar com vocês sobre um pouco mais de 200 milhões de reais e a importância do Vitória se permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro com base justamente nessa questão envolvendo a receita dessa última temporada. Lembrando que esse montante pode chegar justamente a 310 milhões de reais quando o clube receber o acordo da Libra, que já foi antecipado uma parte. E assim, quero comentar aqui com vocês sobre esse valor total de olho na próxima temporada. Tem também informações sobre, por exemplo, o valor total, tanto da Libra quanto da Globo, qual que será a divisão das cotas e esse acordo de olho na próxima temporada que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos aproveitar aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, quando o pessoal ajuda para chegarmos aqui a essa marca de 61 mil inscritos no YouTube. Então se você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, deixe seu like, se inscreva aqui, trazemos pelo menos um vídeo por dia, no caso do Vitória, seja de projeto de SAF, em relação a clube empresa, tem também projetos de estádios e contratações para você não perder nada, já se inscreve, ative as notificações que ajudam bastante aqui, beleza? Então esse valor era o planejamento dessa atual temporada, pouco mais de 218 milhões, que a receita então média seria justamente, né? Direito de arena e imagem, além dos recursos da Libra, 117 milhões. Tem também outras questões aqui, plano de sócios, 40 milhões de reais, não acho que vai chegar isso tudo, mas vai bater ali pelo menos uns 25 milhões tranquilamente. Premiações, fora o Campeonato Brasileiro, 21 milhões e 800, patrocínios, 22 milhões de reais, que é uma cota que eu acho até baixa, acredito que o Vitória vai ganhar até mais. Negociações de atletas potenciais, 18 milhões, ainda não teve, né? Algumas vendas de jogadores, mas pode vir a ter no final da temporada. Receitas com bilheteria, 11 milhões e 500, que foi até um valor baixo. Receitas patrimoniais, né? Como por exemplo, aluguel de campos, bares, estacionamento, 4 milhões e 400, venda de camisa, 3 milhões e 300, tem também aqui aluguel de camarotes e doações, 1 milhão e 700, lojas, 770 mil e no total, 240 milhões e 100 impostos, né? Seria 200 milhões líquido, basicamente. Somando aqui as despesas, tem também outras coisas bem altas, por exemplo, o custo, né? Dessa temporada, já era estimado em 141 milhões de reais e um gasto total, 177 milhões. Então, valor alto, mas comparado com a projeção de faturamento, ok, né? Ficaria elas por elas, sem entrar num, por exemplo, num endividamento. Campeonato Brasileiro, né? Permanecer na Série A, Copa do Brasil é a quarta fase, que o Vitória já entrava na terceira, Copa do Nordeste chegar à final, não foi o que aconteceu. Campeonato Baiano, se botar a final, acabou crescendo bastante de produção. Enfim, essa projeção pro ano que vem, na minha opinião, ficando na Série A, poderia ser parecida ou até mesmo maior do que isso, tá? Poderiam chegar geralmente a 300, 350 milhões, que é a média de um clube de dois anos, por exemplo, na primeira divisão, justamente com esse valor que tem a receber da Libra, né? Que eu vou falar aqui qual que é o valor pra cada clube, e a Libra, né? E a Serena aqui, Brasil, trouxe um valor, né? Qual vai ser o valor total desses 6 bilhões, o acordo por temporada, quanto que fica pro Vitória? Só antes, eu quero destacar esse próximo jogo aqui contra o Juventude, que eu fiz, né? Minha aposta contra o Atlético me deu muito bem. Vou mostrar primeiro aqui pra vocês, ó. Nesse jogo contra o Atlético Inense, apostei 15 reais e voltou então de 54. Deixa eu pegar aqui nos últimos 7 dias, vamos lá. E já tá aberto aqui, ó. Peguei uma cotação de 3,60, 15 reais, voltou 54. Então, pode apostar aqui, ó. Vamos colocar esses outros, esse outro valor. Então, vamos colocar aqui 25 reais pro Vitória vencer em casa o Juventude, pra voltar 48. Baita cotação aqui pra esse duelo, já fiz aqui minha aposta. Se você quiser começar a apostar, o link da Esportiva sempre tá aqui embaixo, ó, na descrição. Tá, tô aqui nesse vídeo aqui, por exemplo. Você clica aqui embaixo, vem aqui, ó, nas apostas, tá aqui tudo disponível pra vocês. O link tá aqui embaixo. 100% de bônus do seu primeiro depósito e você pode começar a apostar a partir de 1 real. Lembrando que tem também, ó, deixa eu ver aqui, próximo jogo contra o Internacional fora de casa, 6 reais pro Vitória vencer fora. Ó, 1 real você pode apostar pra voltar 6. Já tá feita. Então, pra você começar, o link tá aqui embaixo na descrição. Vamos falar sobre esse acordo, né? Contra cada clube teria direito. Então, fala justamente sobre esse valor total em 5 anos, passando de 6 bilhões desse acordo e vai ser dividido da seguinte forma. 40% pra cada um dos clubes, 30% de performance e 30% de uma audiência que vai aumentar a cota, basicamente, pra todo mundo, né? E aí, quanto cada clube vai receber da Globo em 2025? Os clubes da Libra, no qual o Vitória faz parte, né? Então, tá aqui esse acordo que foi celebrado, ó, aqui vários presidentes de clubes e tudo mais. O Alê da Pereira, o... Acabei esquecendo o nome dele, mas é do São Paulo aqui, né? O Fabio Molta aqui do lado também. E de outros representantes de outros clubes aqui do Brasil e tudo mais. Então, esse acordo, né, prevê um pagamento, então, aqui pro Vitória de 87 milhões nessa última... Recebeu 64 milhões de reais, tá? Que é um valor, sem dúvidas, bem interessante. Lembrando que isso aqui, ó, ainda tem que ver a posição final. Se o Vitória, por exemplo, termina em 12º lugar, certamente vai pra uma premiação de 120, 130 milhões, podendo aumentar bastante, né, esse bolo. 64 milhões na Série B, seria uma projeção baixa ainda, na minha opinião. Esses 87 milhões, justamente, né, pensando por outro lado. Então, vale lembrar que tem outros clubes, né, no meio desse bolo aqui, ó, o Flamengo mesmo, projeção de 198 milhões, contando a projeção de audiência, posição final da tabela e da cota, né, que é dividido entre todos os clubes. Então, Flamengo, Palmeiras e Corinthians com valor próximo do outro. Depois ainda vem São Paulo, Grêmio Atlético, primeiro próximo também, Red Bull, Bahia e Vitória. Aí vai depender bastante da posição, na minha opinião, que aí esses clubes podem, né, ter um faturamento bem mais interessante numa projeção da próxima temporada. Por isso que a importância, né, do Vitória permanecer na Série A, se a vitória contra o Atlético-Vinense foi fundamental. Se você ver aqui na tabela, por exemplo, tá indo numa situação bem complicada, né, porque o Lyok ainda tem um Corinthians que está atrás, mas ainda assim, 25 pontos, uma vitória pode tirar da zona, porém depende de derrotas do Grêmio, Criciúma e Fluminense. O Juventude também tava nesse bolo, mas eu não vejo o Juventude caindo, né, sinceramente. O Juventude e o Criciúma eu acho bem menos complicado. Já o Fluminense, o Grêmio e o próprio Corinthians, eu acho que pelo menos um desses vão cair, justamente pela pressão que vai existir dentro dos clubes e que já está existindo, né. E eu acho que o Vitória pode aproveitar disso. Essa vitória contra o Atlético foi fundamental. Se não tivesse ganho, já até estaria num tom, né, até mesmo de repachamento. Eu já falei isso aqui pra vocês em outros vídeos. Agora, tem esse duelo super importante contra o Juventude. Se vence, né, pode até fazer o Juventude, vai fazer, né, o Juventude ficar mais próximo da zona. Pode sair, né, dependendo dos resultados dos outros clubes da zona do rebaixamento. E mais importante do que isso é, vai ter outros dois jogos que são difíceis. O Atlético Mineiro e o Internacional fora. Pode aproveitar o fato de que o Atlético vai ter Libertadores e Copa do Brasil nos meios de semana, tudo bem. Mas ainda assim não é fácil, né. Inter e Atlético. Depois o Bragantino em casa. O Bragantino ok. Dá pra vencer. O Fluminense e Vitória aqui, ó, super importante. Atlético para o Fluminense e Vitória, dependendo do Atlético, vai estar numa situação bem delicada. Ainda tem essa sequência aqui, ó, o Corinthians no barradão e o Criciúma fora. Vai ser fundamental para as projeções. E ainda tem essas últimas três... As últimas quatro rodadas do Vitória são muito difíceis. Botafogo fora, Fortaleza em casa, Grêmio em casa e o Flamengo fora. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Qual que é a sua expectativa? E só pra encerrar aqui, quero falar sobre essa questão do balanço financeiro do Vitória. E mostrando, né, qual que era em média o faturamento anual do clube, estando na Série A e estando na Série B. Valeu demais ao Cássio Zipoli que trouxe esse balanço aqui. Eu só consegui achar esse balanço completo até 2022, beleza? Então foi quando o Vitória estava na Série C. Então mostra aqui algumas outras questões que eu quero mostrar aqui, ó. É justamente sobre os outros anos, 2017, 2018 e até 2019, né, que teve uma receita boa na Série B. 2017, 2018, uma média de 88 milhões, 87 milhões de faturamento. Ou seja, esse era um valor na época, né, que era muito considerável. 88 milhões em 2017, não seria loucura falar que em 2024 seria o equivalente hoje aos seus 250 milhões, que é a projeção, né, do Vitória pra esse ano. Então olha aí a diferença que faz. Na Série C, por exemplo, de 2022, a projeção foi de 42 milhões de reais, né, de faturamento e receita. Ou seja, muito pouco, né, muito pouco mesmo, justamente por não ter acordos tão altos de patrocínio e, obviamente, de direitos de transmissão. Na Série B, acho que já foi divulgado o valor, mas assim, uma projeção de 60, 70 milhões do clube estando na Série B, no máximo 100, se tiver uma grande venda. E na Série A, olha aqui a diferença que não faz, né, 200 milhões podendo chegar a 310. Então essa questão, assim, do clube permanecer na primeira divisão vai ser fundamental. Tem muita coisa em jogo, são vários outros clubes grandes, né, que também brigando pra essa parte de baixo da tabela. E o próximo jogo em casa contra o Juventude vai ser fundamental. Se você quiser começar a postar, o link da Esportiva vai estar aqui embaixo também na descrição. E eu vou deixar outras sugestões de conteúdos aqui no canal, ó. Já falei aqui também sobre a projeção de reforma, por exemplo, do Barradão. Tem esse projeto bem interessante que eu vou deixar na tela final pra vocês sobre uma possível arena. E é isso, nos vemos aqui numa próxima. Valeu!